Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki. Galera, bem-vindos de volta ao Pluto Crazy aqui no canal do Aka mais do meu prazer ter vocês comigo. Esse episódio aqui está sendo gravado ao vivo na plataforma roxa, o link está aqui na descrição. Se você não me segue, me segue lá, eu faço live semanalmente, vai ser um prazer ter você lá comigo, tudo bem? Galera, vamos continuar a nossa campanha? No último episódio, nós passamos a marca aqui de ganhar um milhão por turno, né? E é muito dinheiro, é muito, é insana a quantidade de dinheiro que a gente está ganhando com isso. E nós estamos economizando uma bela grana aqui com taxas e coisas desse tipo. Eu estou feliz aqui com o nosso resultado, para ser muito sincero, dá para ser melhor. Nós temos dois pontos aqui para distribuir e eu estava dando uma olhada, galera, eu acho que eu vou dar uma segurada para quando nós nos tornarmos CEO de uma empresa. Por exemplo, aqui em management, o desenvolvimento da companhia, ele se torna mais eficiente se você evoluir. Isso aqui, olha só, você vai de 20%, 40% e 60%, é tipo muita coisa. E nesse exato momento, eu estava até dando uma olhada aqui nas ações, nós temos quase 50% da Bryant, tá? Praticamente, nós somos quase controladores da Bryant já, né? Com mais de 50%, você controla a empresa, não vai depender do voto dos outros. Então, uma das coisas que nós vamos continuar fazendo nesse episódio, vai ser continuar colocando dinheiro na Bryant, enquanto a gente caça outros bons negócios para se fazerem. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é justamente comprar um pouquinho de Bryant, que inclusive diminuiu bem o preço, nosso preço médio aqui está de 6,41, está no preço médio decente ainda, né? Vamos colocar uma graninha aqui, galera, vamos colocar uma graninha aqui. Na verdade, nós vamos fazer o seguinte, galera, vamos fazer diferente um pouquinho. Já dei uma olhada aqui mais ou menos, não tem nenhuma grande empresa que nós queremos entrar. Contudo, tem Maine aqui, galera, que é um estado que o income tax dele é de 7%. O corporate tax dele é meio alto, isso não me atrai muito. Tá, vamos aqui para a South Carolina, que é 7,14. Pode ser que aqui em South Carolina nós encontramos alguma coisa. Vamos indo para lá. Enquanto a gente está indo para lá, nós vamos continuar colocando uma certa grana aqui na Bryant, tá? Lembrando que a Bryant a gente consegue comprar justamente com o nosso assessor que está lá, né? Vou comprar aqui. É, galera, nosso preço médio de Bryant vai subir a vida pelo muito que a gente possa fazer, tá? Tem alguns leilões acontecendo, tem esse leilão aqui de cigarro, o que você vai fazer? Eu acho que eu já tenho cigarro, eu acho, mas eu vou participar. Ele vale 6,79. 6,18 eu pago. 6,18, tá bom, tranquilo, eu comprei por comprar mesmo. Mais um achievement concluído, isso é muito bom. Porque isso aqui, galera, significa que eu tenho mais um ponto para distribuir, né? Então é melhor ainda. Vamos continuar comprando Bryant aqui enquanto isso, tá? Bryant, Stocks, subiu um pouquinho, né? Vamos pausar aqui um pouquinho, deixar ela cair um pouquinho. Comprar, compra. Compra. Caiu bastante agora, compra mais. E comprando aqui devagar, galera, porque realmente não tem muito segredo. Opa, chegamos lá. Nós temos a Crono Transport aqui, que ela estava sofrendo um strike, agora não está mais. Que é uma pena. Deixa eu ver se tem alguma empresa insanamente com profitability insana aqui. Na real tem. Essas Mint Inc aqui parecem uma bela empresa. Eu vou pegar um assistente aqui. Vamos pegar um assistente com salário baixo. Esse cara aqui, o ruim dele, que ele tem dois de Economics. Tá, esse cara aqui pode ser. Ele tem dois de Economics, já está ok para mim. Vamos contratar esse cara? Tá. Higher Assistant. Contratamos, ok? Então, agora aqui em South Carolina a gente consegue fazer alguma coisa. Continuar comprando Smith aqui. Infelizmente não tem nenhuma grande oportunidade aqui. Vamos olhar de novo. A gente tem sal... Eu não... Oh God, eu não contratei assistente lá onde eu estava? Tá bom. Então, né? Falha a nossa. Vamos ver se tem alguma oportunidade aqui nesses lugares que a gente estava, galera. Que a gente passou. Aparentemente não tem oportunidade, não. Tá bom. Então, contratamos aqui. Deixa eu ver se eu quero vir para cá. Não quero. 14 Income Tax. Vamos vir para cá agora. Vamos comprar um ticket para ali. Enquanto isso, vamos continuar alocando grana na Bryant, né? Porque, enfim, é o que nos resta. Uau. Parece que foi lá para cima. Parece que a Bryant foi lá para cima. Vamos comprar um pouco aqui. Chegamos. Perfeito. Aqui nós temos a Simmons, que sofreu o strike, mas já está se recuperando. Vou até ver aqui. O preço dela está embaixo ainda, né? Isso aqui é o diário. Vamos ver no mês aqui. Ah, não. O preço dela está no máximo aqui. Do mês. Ela já chegou a 78. Ela está sendo negociada 76. É, definitivamente não... Não, a empresa... Passou do ponto, né, galera? Passou do ponto. Não era aqui que a gente queria comprar ela, não. Vamos ver se tem alguém aqui que dá para contratar. Tem esse Timoth Evans aqui. Por 3 mil. Vamos contratar ele. Tudo bem. Contrata aí. Contratado com sucesso. Vai precisar de vários assistentes espalhados agora para a gente conseguir boas oportunidades, né? Esse cara aqui já foi. Aqui. A taxa é de 14. Tá, vamos para lá. Se tiver uma empresa muito insana, talvez valha a pena, né? Vou continuar comprando Bryant enquanto isso, galera. Vamos lá. Stocks. Pelo para 727, ok? Esperar um pouquinho. É mais. O problema é que Bryant está negociando é muito baixo, tá vendo? A gente não consegue alocar a quantidade de grana que a gente gostaria. Aqui é onde? A Ocean Fruit Company... Tá o quê? Research Level para nível 2. É subir para nível 2. Ok. Eu aprovo. Research Level para nível 2 me parece interessante. Vamos ver. Ok. Passou a votação. Tranquilo. O que rolou? Ah, eu cheguei no outro lugar. Ok. Tá. E aqui eu tenho a Forrester. A Foster, na verdade... 77... Na verdade, 80 workers. Ela está bem abaixo. E começou em janeiro. A gente já está em maio. Cara, eu quero encher o carrinho de Forrester. Tá? Encher o carrinho. Ela já negociou aqui a 92. Ela está subindo. Hum. O diário, o anual dela está bonito. O quarto está tranquilo. Porque ela já chegou a 105. Ela está a 91. Tá bom. Dá para fazer uma grana aqui ainda. Não vai ser muito, mas dá para fazer uma grana. Dá para colocar 720 mil nela de uma vez. Ok? Então, colocar 720 mil nela de uma vez. Não me importo nisso. Meu preço médio em Forrester aqui agora é 91.8. Isso está ok? Vou dar uma segurada. Não preciso colocar mais nada lá. Vamos contratar um assistente aqui right away. Pode ser você mesmo. Ok? Contrata esse assistente aqui. Thank you very much. Contratado com sucesso. Vamos ver para onde a gente vai agora aqui. Aqui é ruim. 1414. Aqui é 228. Meu Deus. Isso ali é muito ruim. Cara, 714 não é tão ruim, né? Vamos comprar um ticket para cá. Tem um cara aqui vendendo isso aqui. Não dá para a gente comprar, então deixa para lá. E enquanto isso, vamos continuar comprando o Bryant aqui, né? Simplesmente porque vale a pena. Deixa para mais. Acho que ia virar a controladora dessa empresa, então. Vou por onde correr. Deixa para mais. Perfeito. Está com um preço médio interessante ali. Opa! Até o Oakland Transport aqui também. Empresa com 90 workers, né? Nós ainda temos 292 mil para alocar. Outra empresinha aqui que aparentemente vale a pena alocar uma grana aqui, né? Vamos ver aqui o mensal dela. Ela já foi a 51. Nesse momento ela está a 41. Decente. Muito decente, galera. Muito legal. É. Exatamente. Vamos alocar uma grana aqui. Nós estamos comprando a 41.7. Compramos. Vamos esperar cair de novo. 41.5. Ok. Pagável. Alocar o restante da nossa grana. E pronto, né? Dinheiro alocado. Com sucesso aqui, né? Não dá para fazer mais muita coisa. Vamos ver aqui. A Bryant. Nesse momento nós temos 53% do controle dela. Vai demorar um pouco, né? Para a gente conseguir controlar mais. Talvez a gente tenha que comprar ações diretamente dos outros sócios. Vamos ver o que vai dar aqui. Ok, galera. Vamos deixar passar o turno aqui. Passou. Ok, galera. Mais um achievement aqui. O que foi? Ah, desenvolveu uma tecnologia de alguma coisa. Foi isso. Boom tecnológico. Yeah. Isso aí. Um dos caras da tecnologia. Estou pensando se vale a pena investir grana naquilo ali. Ah, está meio assim. Parece que não vale. Parece que não está valendo. Parece que não está valendo. Valeção toda. Vamos dar uma olhada aqui, galera. Shares. O que já está dando grana? A Foster, que é um lugar que a gente colocou uma grana, né? Ela já meio que deu um lucro aqui para a gente, né? Talvez a gente queira vender a nossa participação lá. A Oakland Transport, aparentemente, é uma empresa que ainda está enfrentando dificuldades. A gente pode continuar comprando ela. Ainda está em strike, está vendo? Então, sim. Queremos continuar comprando a Oakland. Só para a gente ver. O preço é 41.7. Agora está 38.9. Vamos alocar mais uma grana aqui. 39.1. Mais uma grana aqui. Ok. Deixa aí por enquanto. Por enquanto está bom isso aí. Vamos dar uma olhada aqui. Nem você, Foster. A Foster, galera. Nós já podemos desfazer dela, na real. Porque a Foster, a gente já consegue vender a 104. Está vendo, galera? 104. E nós pagamos 91.8. Isso aqui é mais de 10%. Uma porrada só. Então, está tranquilo. Vamos vendendo. Não é uma empresa que eu tenho carinho por ela. Então, simplesmente vende aí. Está bom. É uma bela grana agora. Era só uma oportunidade mesmo. Isso está ok? Eu não me lembro se a gente contratou um assistente aqui. Realmente não me lembro. Parece que não. Deixa eu ter certeza. Vamos dar uma olhada aqui. Vamos aqui nos nossos assistentes. Flórida, Georgia. Eu não lembro o lugar que a gente está. Aqui nós estamos no Tennessee. Não. Nós não contratamos. Ok. Vamos achar uma pessoa aqui que dá para contratar. Eu prefiro pessoas que têm economics alto. Nesse caso aqui, a Alison Simons. Parece melhor. Vamos contratar ela aqui. Espero que eu tenha contratado. Agora sim. Agora está contratada. Perfeito. O que dá para fazer, galera? Eu preciso voltar para cá para contratar um assistente aqui. Vamos dar uma olhada se, primeiramente, a gente tem oportunidades aqui. Primeira oportunidade é essa, o Oakland Transport. Então, a gente já comprou um pouquinho dela, né? Vamos ver aqui se tem mais alguma coisa. Aparentemente não. Daqui a pouco a gente volta a alocar grana lá na Bryant, né? Que é a empresa que a gente está tentando controlar. Aqui também não tem nada. Aqui não tem nada. Aqui a gente não tem assistente. Acho que eu olhei todas as empresas que a gente tem assistente, galera. Eu deveria estar olhando aqui também, né? Aqui dá para ver melhor qual empresa está sofrendo e tudo mais. Deixa eu ver. É. A única que está sofrendo é você mesmo. Ou o Klant. Aqui o preço médio é 40. Yes. Ok. Esperar para passar um pouquinho do tempo. Vamos ver se o preço médio já está subindo lá. Flip Atual. O que foi? Sugeriu mudar o wage level para 80%. Cara, não gosto. Reprovam, tá? Não gosto. Acho que é uma má ideia mudar o wage para isso, né? Que é o salário. Basicamente, eles estão tentando diminuir o salário. Galera, eu acho que essa empresa aqui está se recuperando. Por isso que ela subiu desse tanto. Eu vou comprar mais um pouco aqui. Não tem muito para comprar. Talvez... Talvez tenha demais aqui, mas tudo bem. Vou comprar mais um pouco e depois vamos ver o que dá, tá? Ah, tranquilo. É, de fato, ela já está se recuperando, tá? Ah, vamos aqui na Alabama. Vamos lá, Bryant. Continuar comprando aqui o que está disponível. É, não tem muitas ações disponíveis. Mas não, galera. Realmente não tem. A Bryant, o nosso preço médio é R$ 6,51. Ela está vendendo aqui de R$ 6,57. Está ok. R$ 6,66. Ok, não. R$ 6,59. Vai ser complicadíssimo agora controlar a Bryant da forma que a gente está aqui. Vamos andar para cá? Buy tickets. Vamos para cá, que eu preciso colocar um assistente ali. Thank you. Enquanto isso, vamos comprar Bryant. Hello there. Compra, 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 compra. Querendo ou não, o preço médio não vai subir muito. Porque a quantidade de ações que a gente está comprando é muito pequena, galera. Muito pequena. O preço médio não está nem fazendo diferença. Ah, o que está sendo vendido aqui? Uma mansão. Ah, eu não sei. A outra vez que eu joguei tinha mansão? Confesso que eu não me lembro. Tá, e o que acontece? Nesse momento, Butler Transport. Butler, nós já temos participação nela? Não parece. É uma empresa que acabou de cair. 44.6. O pico dela foi em 50. Já foi em 49.9. Bom, isso não me deixa tão feliz, né? Porque eu tenho a impressão que ela pode cair mais. Nesse lugar aqui, eu só quero contratar um assistente. Let's go. Parar mais baixo. Pode ser você, tanto faz. Não é uma ambição. Fire Assistance. Thank you. Tranquilo. Vamos mudar para cá também. Buy ticket. Pronto, ok. Continuar comprando aqui. Nossa querida Bryant. É, talvez eu tenha que comprar desses caras. O que você está querendo fazer? Você está querendo... Comprar Simons, whatever. Nós já somos controladores aqui, na real, né? Eu consigo fazer tudo o que eu gostaria de fazer aqui. Mas seria interessante eu conseguir comprar a participação desses caras. Por exemplo, esse cara aqui. Talvez a gente consiga comprar tudo desse cara. Talvez a gente consiga. Pera aí. Vamos tentar, galera. Vamos vir aqui. Vamos colocar tudo em management. Que é de fato o que nós queremos. Simplesmente para subir nosso economy. Ó, estamos subindo aqui nossos pontos de economy, né? Perfeito. A primeira coisa que eu quero fazer é vir aqui e tentar comprar tudo desse cara. Ah, você não quer negociar comigo? Por que? Ah, porque eu estou no caminho. Tá bom. Eu estou a caminhar para algum lugar. Perfeito. Chega aqui na Simon. Aqui. Ah, não tem nada tão maravilhoso assim, né? Não tem nada tão maravilhoso assim. Mas vamos contratar um assistente aqui também. Para a gente aproveitar as oportunidades. Pode ser você. Fire assistance. Thank you. Pronto. E agora... Deixa eu pausar aqui. Se eu for ver... Cara, o Ward está assim... Explodindo. Uh, o Russell Mining. A mineradora ali que parece que daria para ganhar uma grana. Deixa eu ver uma coisa aqui. Chairs. A Wokland. Uau. Uau. Pera aí. Qual que é o nosso preço médio aqui? Parece que deu uma grana. Ela já se recuperou. Nosso preço médio de 41.5. Nós perdemos o ponto de venda. É isso? É. Aparentemente é isso, galera. Mas pera aí. É importante. Pera aí, pera aí, pera aí. Vamos aqui na Wokland. Vamos aqui nas estatísticas dela. Ela está com o máximo de Worker. Vamos tentar subir os dividendos dela. Geralmente as pessoas aceitam. Vamos votar a favor. Ok. Thank you. Vamos aumentar o Work Plan dela. Plica aí. Geralmente as pessoas votam a favor também. Ok. O Ace Level é um pouco mais complicado. Vamos tentar fazer também. Não. As pessoas não vão votar a favor. Então nem adianta passar, né? Nem adianta tentar. Ok. Então ela está feita lá, né? Aparentemente não lucramos bem com ela. Então é. Mal negócio. Flip. World. Tá. Eu acho que ao invés de continuar comprando Bryant, nós vamos colocar dinheiro aqui na Russell Mine. Simplesmente porque é uma empresa gigantesca. Com 72 funcionários. Ela acabou de sofrer em 17 de agosto. Ou seja, ela acabou de sofrer o strike aqui. Então ela está numa bela oportunidade. Pelo menos deveria estar, né? Ela valia 77. Ela está aqui em 71. Talvez não seja tão maravilhoso assim, né? Vamos dar uma olhada sobre isso que vai continuar caído. 70. Ela está oscilando nessa casa, né? Está oscilando nessa casa. Vamos colocar uma grana aqui. Comprei de 66? Tranquilo. 66 me parece um bom preço. Eu ia comprar ali, mas subiu de novo. Ah! Passou o quarto. Oh no! Perdi grana. Beleza, galera. O turno passou. A gente está com um monte de dinheiro aqui na mão agora. Eu vou comprar mais Russell Mine. Ah, está com preços interessantes aqui. Continuar comprando. Tentando diminuir ali nosso preço médio. 63.4 parece um bom preço, né? Será que diminui isso mais? 64 não. Lá, tem que ficar de olho ali na locação. É, aparentemente agora deu uma disparada. Deixa pra lá. Ah, deixa eu dar uma olhada aqui. Realmente você. Tem alguma oportunidade. Tem a Smith Transport ali. Que sofreu Strike de 5 de 81. 20 de setembro. Ok. Nós queremos comprar a Smith Transport. Geralmente eles estão vendendo um stack grande, né? Quando é assim. 11. Ela foi vendida aqui a... Ah, 12? Ou foi vendida a 19? Ok. Vamos comprar. Hello there. O que você quer fazer? Você comprar o World Patrols. Não. Não, não. Eu quero... Eu quero comprar o World Patrol. Tá. Ah, não dá pra fazer muito milagre, né? Vamos vir pra cá. Ver se tem oportunidade. Tem a Rodrigues aqui, ó. Rodrigues. Interessante. Coisinha também que dá pra colocar uma grana. Ela já foi negociada a 17, tá? 13, né? Não tá tão oportunidade assim, não. Vem aqui em Tuck aqui. Tem alguma coisa? Em Tuck tem a Butler Transport ainda, que eu acho que a gente já tem uma participação dela. Ou eu vendi? Não, a gente vendeu o Butler Transport. Eu não tenho mais ela, não. No ano, ela já foi a 43, 44, a gente tá com 41. Não, a gente tem sim, né, galera? A gente tem sim. É que ela ainda não se recuperou mesmo. Certo? Na real, acabei de achar mais uma empresa aqui, ó. A Dashboard System, tá? Ela sofreu o strike dela em 31 de agosto. Nós estamos em novembro de 81. E, em particular, ela é uma empresa, tá? Ela é uma empresa que tem 153 milhões de market cap. Ou seja, galera, dá muito pra gente alocar muita grana aqui. Eu só tenho que ver se vai valer a pena. Ela já teve a 167. Nesse momento ela tá a 159. Talvez ela não esteja mais no ponto de compra, né? Talvez ela não esteja mais no ponto de compra. 172, 159. Tá bom. Vamos alocar porque a gente consegue alocar 808 mil de uma vez. Deixa eu ver como é que tá isso aqui. A variação não tá tão grande assim, não. Tá. Vamos alocar todo o nosso capital aqui. Pronto, ok. Eu vou passar mais esse turno e no próximo turno a gente vai tentar virar controlador da Bryant. Vamos ver, galera. Nossa, lindo isso aqui. Acidente na... Na verdade, não. Acidente é ruim, na real. Acidente na Flip Patron, na verdade, só diminui a quantidade de dinheiro que ela tá fazendo. Mas não vai tanto diminuir, assim, o preço de mercado dela. É, de fato foi um acidente. Que é diferente do strike, tá, galera? Só pra gente entender aqui, ó. O preço que a gente conseguiria comprar agora é de 31.2. E, nossa, o preço médio é de 31.7. Na real, tá um bom preço pra se comprar. Não tá ruim, não. E lembrando que a Flip, né, ela é uma das principais empresas geradoras de valor pra gente. Olha só. Nós temos aqui... Cadê? Aqui, Flip Patron, ela tá regerando 20.7 de ROI pra gente, né? Isso aqui é um ROI gigantesco. Award, né? Nós temos 6.77 milhões aqui na Award. Meu Deus, é muito dinheiro. Vamos dar uma olhada aqui. Essa versão Mining é a empresa que a gente tá comprando e ela ainda tá sofrendo, certo? O preço dela tá de 73 pontos, qualquer coisa. Nossa, o preço médio é de 64.6. Ou seja, a gente já pode vender, né, com um certo lucro aqui. Só que eu quero olhar. Russell Mining, deixa eu ver se tem alguma modificação que a gente poderia fazer. Nós já fizemos todas, né? Que poderia. Tá bom. Então, Russell Mining, eu acho que é hora de te vender, pra ser muito sincero. Vamos vender tudo aqui da Russell Mining. A gente vai fazer uma bela grana aqui. Olha só, galera. 64.6, vender 73.6, é tipo 10%. Uma bela grana. Bela grana, tá? Vamos vender tudo. Ainda tem a participação dela? Uau, ainda tem. Vou esperar aqui um pouquinho. Ela subiu pra 75 agora, tá vendo? Ainda tem um pouquinho? Não tem muito dinheiro nela. Pera, what? Votação é essa. No Ocean Fruit, você quer mudar o dividendo de 100 pra 85. Cara, isso aqui não vai passar. Geralmente não passa. Ok. Aí 75 de novo. Vamos vender. Pronto. Então, aqui na Russell Mining, né? Ainda tem mais pra vender. Meu Deus. O que você quer fazer? Na World Patrol, você quer fazer o quê? Sugeriu pra mudar o Age Level pra 100%. Isso aqui provavelmente vai passar. Não passou também. Uau. Vende aí. E agora acabou, né? E agora acabou, galera. Então, na Rush on Mine, nós fizemos 2.19 milhão aí, né? Muito dinheiro aqui na Rush on Mine. O que tá rolando? Strike na Ocean Fruit. Hora de comprar mais. Não posso comprar mais da Ocean Fruit lá. Não tem problema nenhum. Só que eu quero dar uma olhada na Flip. Porque a Flip tava... Tava sofrendo, né? Eu vou ver você. O preço tá em 31.3. Que é mais ou menos o nosso preço médio. Definitivamente nós queremos alocar em você. Alocar aqui em você. 30.9. É uma empresa que gera muito valor. Então, nós queremos sim alocar essa grana aqui. O Oakland. O que tá acontecendo? 100%. No Earth Plan. Esperar mais um pouquinho aqui. Cara, não vai mudar muito isso aqui, né? 71.4. Alocar mais um pouco. A gente tem muito dinheiro pra alocar. Fica difícil de alocar assim. A gente tem 72. Esperar aqui um pouquinho. Tá. 31. Alocar todo o restante aqui. Tá bom. Tá, perfeito. Deixa eu ver as oportunidades de novo, galera. Antes da gente alocar todo o dinheiro ali de fato. Nós temos a Smith Transport e a Dashboard System. Vamos lá na Smith pra ver se tá valendo a pena. Ela está aqui em 14. Pode chegar a 22. Esse preço médio é de 10. Ela meio que passou, né? A Smith aqui passou. Deixa eu até olhar nas estatísticas dela. Nas estatísticas dela não tem nada que a gente possa mexer. E ela realmente já passou. Ela já está bem, em teoria. Certo? Ela não tá sofrendo strike ainda? Aparentemente não. O efeito aqui tá passando. Então, no próximo turno a gente vai vender ela. Tá. A outra é a Dashboard System. Vamos dar uma olhada nela aqui. Ela ainda está sofrendo strike, ok? Nosso preço médio dela é de 158. E ela está sendo vendida a 158 exatamente. Ela pode chegar aqui a 172 com certa facilidade. Colocar o restante de grana nela aqui. E no próximo turno a gente vende ela. Mais uma votação na Flip Patrol pra quê? E o número de workers? Não, cara. Isso aqui é uma péssima ideia. Eu sei que ia passar, ok? Eu sei que ia passar. Dá trabalho passar esses negócios, senão os caras vão lá e destrói o que você tá fazendo. Mais 1.81 milhões aqui pra alocar, galera. Fora a grana que a gente vai fazer vendendo as empresas que a gente comprou como oportunidade. E vamos dar só uma... Comparada aqui, né? Nesse momento nós temos aqui um else total, né? Um patrimônio de 17.6 milhões. Nosso amiguinho aqui, né? Ele tem 8.24, ou seja, Sem chance desse cara conseguir nos acompanhar, né? O que que tá vendendo aqui? Vou participar e comprar isso aqui. Ok, 19 mil a gente paga. 21.4 fica pesado, né? Bom, 19 mil, negócio de 21.8. Tá tranquilo, né? Compramos o nosso primeiro vazinho ali. Tá tranquilo. Galera, eu vou encerrar esse episódio. No próximo episódio, Nós realmente vamos negociar um pouco mais a Bryant aqui. Eu pretendo negociar com esses caras e, inclusive, Virar controlador de vez dessa empresa, né? Talvez, inclusive, nós já vamos tentar diretamente comprar aqui do Seth Bryant. Talvez. Uma das melhores coisas que nós podemos fazer é, de fato, Vender 2% aqui da Flores Partners pra ele. Ele vai ficar feliz, vai ficar alegre. Bom, enfim. Eu mostro isso aqui depois pra vocês no próximo episódio, tudo bem? Mais coisazinha pra vocês comigo. Um abraço, Tuaque, até mais. Tchau, tchau.